O que é da rolete moto, ser fiel de envolvido? Que é da rolete moto, gosta de correr perigo? Você tem quantos anos, jovinha? Você tem quantos anos? Você tem quantos anos agora? Senta no meu revólver 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 Para o Brasil da maluca Para o Brasil da maluca Olha em cima, olha em cima, olha em cima Que é da rolete moto, ser fiel de envolvido? Que é da rolete moto, gosta de correr perigo? Você tem quantos anos, jovinha? Você tem quantos anos? Senta no meu revólver Senta no meu revólver Senta no meu revólver